João, então que hambúrgueres é que vamos preparar aqui? Temos o do festival, que tinha que ser, que era o tradicional smash, que é o smash de 100 gramas bem esmagadinho, depois leva o queijo cheddar 8 meses de couro, a cebola roxa grelhada e os picles, o tradicional. Depois leva o molho de picles, que é o que nós fazemos em casa. É feito em bolo do caco, como nós somos uma hambúrgueria que estamos na madeira, exatamente, não podemos falhar à cultura deles. Tudo é feito cá, toda a preparação, até o bolo do caco, somos nós que o fazemos, com a batata doce, o método tradicional e antigo. A nossa cebola roxa, ela é mais adocicada, fica mais caramelizada. O bolo do caco, como eu disse, é feito por nós, 100% método tradicional. Depois temos o nosso molho de picles, tão simples quanto isto. E agora? Agora é encontrar o caminho da felicidade com duas dentadas. Ex Libris da casa, que é um hambúrguer premium, que é o trip. É três hambúrgueres num, leva os nossos cogumelos porto belo, molho de cogumelos, o nosso quiche cheddar. Podia ser a torre de pizza, mas não. É só o melhor smash burger. Não há problema de sujarem, nós temos babetes e toalhitas para limpar, ok? Sem qualquer problema, é comer e chorar por mais. Aí está ele. Muito bem, obrigada. Muito obrigado pela visita e espero que goste. Obrigado. Está bem? Obrigado. Nós estávamos a ter aqui cinco restaurantes, cinco hamburgarias, cada uma com as suas especialidades, uns são smash, outros não são smash, agora isto está tudo muito na moda. Fomos convidados, no fundo, para o Meizão da Praça para organizar este evento aqui, já realizamos este evento em outros locais, em Lisboa, Coimbra, Porto, em princípio também vamos à Madeira. Os restaurantes, um, posso até apresentá-los, é o Mimos, que acho que até aqui na zona de Braga deve ser o mais conhecido, é o Bontschig, que é muito conhecido em Lisboa, em Lisboa não, no Porto. O Baixa Burger é uma marca, já foi uma marca enorme no Porto, na altura do boom dos hambúrgueres, em 2012, 2013, era uma marca muito, muito, muito conhecida no Porto, depois decresceu um pedacinho, mas ainda continuou. O Frágil, que é uma marca nova, recente, e depois há uma experiência aqui, até de um restaurante que existe no Meizão da Praça, que é o Maquete do Sujo, que é do chefe Fernando Tomás, que também vai ter aí um restaurante a servir, a servir hambúrgueres. O Meizão da Praça, creio que até tem sido, neste momento, até está a ser cada dia que passa um sucesso maior e acho que estes eventos aqui, nesta altura do ano, acho que não há nenhuma razão para que não funcione. Legenda Adriana Zanotto